Bom, gente, olha, na Lítia Araújo Leite, o que aconteceu? Acontecem muitos fatos estranhos aqui em casa, viu? O celular parou, sem meu comando, sem minha autorização, não é por escassez de memória, não é nada disso, mas vai saber o que é. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Como eu estava falando para vocês sobre a questão do frio, então, nós temos aí os governos mundiais, eles não têm condições de, em casos de fatos simultâneos, de catástrofes, de crises climáticas, que são consideradas como sendo naturais, os governos mundiais não têm condições de abarcar e nem de abrigar toda a população. Vamos cair na realidade, não tem. Então, esses bunkers, o bunkers, como ele assim constitui, são para aquelas pessoas que já são parte de uma lista. E fora esses que são governamentais, existem também os particulares que são construídos por milionários, para se abrigarem com seus familiares, parentes e amigos mais próximos em casos de catástrofes mundiais. Muito bem, eu, provavelmente, como eu falei no vídeo anterior, eu não vou ser conduzida a um bunker. Você também não, a sua mãe também não, não é? E como eu estava dizendo no vídeo anterior, nós somos muito ocupados durante o dia para nos atermos à verificação, verificações de fatos que ocorrem em torno de nós, debaixo do nosso nariz. E do outro lado, nós não temos também uma mídia, notícias, jornais, emissoras que tragam as notícias a tempo e a hora. Eu garanto para vocês, se tiver uma catástrofe acontecer, vamos ver, uma cidade turística, lá onde eu morava, Barra Velha. Tem uma época do ano que passam milhões e milhões e milhões de pessoas, milhares, vamos falar milhões. O que ocorre? Se tiver a provável, a provável, a possível, talvez, a ocorrência de um fato de risco climatológico que vai acontecer em meio à temporada de turismo. Não só a imprensa vai segurar noticiário, mas o próprio governo estadual, municipal e federal farão com que isso ocorra, porque poderá resultar em grande prejuízo econômico para o município em termos de uma previsibilidade que não tem uma consistência. Bom, então o que tem que ser feito? Uma legislação. Uma legislação não só no Brasil, pelos direitos humanos. Uma legislação que vigore o seguinte, por menor que seja a chance da ocorrência de determinado fenômeno que possa, com isso, lesar cidadãos ou estipar suas vidas, esse fato tem que ser amplamente divulgado, não só no Estado no qual possa ocorrer, mas no Estado Federal e em todo o mundo. E isso é realmente, extremamente, prejuízo à área turística de todos os estados do Brasil. Mas diante da realidade hoje, isso é extremamente necessário. Uma questão é que você não pode dar defesa ao seu país e salvar pelo menos 50%, 60% da população do seu país, você tem que dar a cada cidadão a menor chance possível de salvar a sua própria vida e a de sua família. A menor chance possível. Isso já não regula. Eu estive aqui em Sorocaba, visitando as regiões de Isco. Publiquei três, quatro vídeos sobre a questão. Depois que eu estive nesse lugar, fazendo esse trabalho, fazendo porque eu faço esse trabalho em todas as cidades que eu moro, eu sou política, mas uma coisa é política, política, ativista, ativista. Eu posso deixar de ser candidata amanhã, me interessar pelo mundo da política, mas eu não vou deixar de me interessar pelo ativismo, porque está no meu sangue, está no meu DNA. Então, o que ocorre? Ocorre que eu estive lá quatro vezes. Depois que eu estive lá, parece até brincadeira. Um caminhão de grande porte passou a ir a esse córrego que circunda a região onde foram construídas moradias, cada um dentro da sua capacidade de conhecimento arquitetônico. Ou seja, foram construídas mão de obra não especializada, não tem estrutura, foi declarado pela própria moradora. Então, depois que eu estive lá fazendo todo esse trabalho, essa pesquisa, esse caminhão começou a entulhar lixo e com isso acumular, desviar a trajetória das águas. E as casas são, para cá, vem o córrego e o lixo sendo derramado. Certo? Depois disso vieram as eleições, eu pensei, eu vou investir nas eleições, eu vou entrar nas eleições, porque não é só essa região, tem outras regiões que eu já fiz trabalho, realizei trabalho e tudo, e eu gostaria realmente de dedicar a minha atenção para as regiões nas quais durante tantos mandatos ninguém realmente deu atenção devida, resolutiva ou minimizou o sofrimento desse povo. E mais ainda, próxima a essas regiões tem pessoas, políticos que moram ali, moram ali há muitos anos, quer dizer, eles têm debaixo do nariz uma realidade social e isso não muda. Entra eleição, sai eleição, entra eleição, sai eleição. Então, eu falei, eu vou me dedicar a essa questão. Bom, resultado, perdi vergonhosamente. Eu não tive votos nem dos lugares nos quais eu promovi, alertei, fui atrás, tentei de alguma forma, eu não tive votos, não é? É onde eu sou em acordo, que cada povo tem o governo que merece, os políticos que merecem a frente, não é? Então, o que que ocorre? Voltando ao assunto, esse povo que tá esquecido, a margem da estrada da vida, digamos assim, eles não têm condição de serem transferidos em caso de risco extremo, uma alteração climatológica extrema e tal, mas eles têm o direito à vida, eles têm o direito à vida, como todos os grandes ricos, magnatas, governadores e presidentes e figuras políticas. Já que a imprensa, por proibição, não publica ou não deixa chegar o cidadão, você tá entendendo? De que forma? Qual é a forma proposta para salvar essas vidas ou dar-lhes a mínima chance de fuga do perigo? Agora, veja bem, não existe essa chance, porque eu denuncio, eu denunciei, eu alertei, eu solicitei, e os moradores da região de risco continuam lá. Não só esse, tem mais de 60 mil locais de risco em Sorocaba. Sorocaba não é o único município. Não tô falando isso por querer determinar um valor menor ou negativo ao município de Sorocaba. De jeito nenhum, Sorocaba ainda tá melhor do que muitos outros municípios no Brasil. Existem várias regiões de risco no Brasil. Com todos esses fatos e eventos, essas regiões continuam existindo, e o número de moradores que se fazem nelas aumentando. Vocês vão convir comigo, que interesse os responsáveis têm em alertar por uma catástrofe de grande porte, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, que interesse que eles têm de fazer o alerta? Se as autoridades políticas não têm resolução, não têm, não digo nem interesse muitas vezes, não têm a capacidade financeira, política, para mudar os locais de risco de seus próprios municípios. Morrerão milhões, bilhões de pessoas no mundo, se houver isso, já estão morrendo. A Alemanha, que é uma nação extremamente potente tecnologicamente, uma organização maravilhosa, tem um alemão que fala a nossa língua. E eu estou sempre observando, publicando e seguindo nas redes, no YouTube, assim como outras redes e jornais de outros países. Só assim, no início das águas que começaram a ocorrer na Alemanha, morreram 186 pessoas. 186 pessoas na Alemanha. Você veja bem, a capacidade econômica de um cidadão da Alemanha, os recursos que ele tem para evadir de um risco desse, são muito superiores aos dos países de segundo e terceiro mundo. Morreram 186 pessoas. Por que não foi divulgado, não foi previsto, não foi noticiado com satélites, com agências climatológicas? Por que nada disso ocorreu? Por que não houve uma previsão? Mediante a previsão, a desocupação sistemática, compulsória, através das autoridades jurídicas, de todos os locais de risco. Não houve essa mobilização e a Alemanha tem toda a capacidade de fazer isso no mínimo de tempo. Agora imagina Brasil, imagina Sorocaba, outro qualquer município do Brasil. Então é o seguinte, não deixar fazer parte da agenda de 2030 o número de mortes, porque o número de mortes eles podem prever, mas saber que vai aumentar o volume de águas do rio, isso é previsível, eles têm satélites, eles têm técnica para isso, e evacuar aquelas regiões, isso eles não fazem. Então nós temos vidas sacrificadas no mundo todo. Bom, juntando esse número de vidas sacrificadas, porque não é só na Alemanha, tem outros países de primeiro mundo, e não para, todos os dias eu pesquiso, todos os dias eu faço levantamentos, não para. Só que você abre um vídeo, por exemplo, da Alemanha, você vê essa realidade. Você vai em outro canal e abre o vídeo da Alemanha, nesse tempo, nesse mesmo tempo, você vê pessoas andando, carros trafegando, gente comprando, gente conversando, um clima de normalidade. Então tem alguma coisa errada aí. O Brasil não podia nem sair, não podia nada, nada. Tudo que eu verificava no YouTube, eu comecei a ir no Rio de Janeiro verificar, e o que eu digo, através do canal do YouTube. Mas eu não fui no canal de brasileiros, eu fui no canal de pessoas de outros países, que estão fazendo documentários no Rio de Janeiro, sobre a vida noturna, a vida diurna, as praias do Rio de Janeiro e o meio de vida. Porque esses não têm porquê pactuar com qualquer tipo de mentira ou fraude. E aí, quando eu cheguei nesses canais do Rio de Janeiro, eu pude ver, na vida noturna do Rio de Janeiro, no tempo em que tudo estava sendo proibido em todo o Brasil, as pessoas nos bares, nos sambas, nas casas noturnas, andando. Algumas tinham máscaras, muito poucas. Eu peguei um grupo de pessoas, que quando saiu do clube, cheio de gente, um barzinho aberto, cheio de gente, foi que pegou a máscara e colocou no rosto. Lá dentro da aglomeração, eles estavam todos sem máscara. Alguma coisa tem errado aí. Então, é por causa de todo esse contexto que eu digo, ninguém tem o direito de determinar a morte de massas da população, sejam de pobres, ricos, pretos ou brancos. Cada ser humano tem que ter o mínimo de condição de se defender. Eu não estou falando só do Covid, só dessa pandemia. Eu estou falando de tudo o possível. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, sem mencionar emissoras, sem mencionar repórter, pessoas que estavam fazendo a previsão do tempo de acordo com os dados que recebiam do centro climatológico. E no dia seguinte, o tempo era contrário. Essas pessoas foram demitidas das emissoras. Então, vejam bem, nós não temos segurança nem nas previsões técnicas de canais confiáveis. Se você me falar que isso não é manipulação, que isso está acontecendo de forma natural, eu vou rir de você. O que nós temos que ter? O mínimo de informações. Se eu com a minha família, se descer aqui um volume de água que vai afundar toda essa parte da casa onde eu estou morando. Mas se você, no dia antes, falar assim, existe muito risco, ou existe algum risco, ou qualquer coisa de volume de água cobrir as casas nesse perímetro de Sorocaba, eu te garanto que um dia antes, com o sem dinheiro no bolso, eu vou colocar umas peças de roupa na minha mochila, eu vou pegar meus dois filhos, o meu gato, que a gente não pode pensar em evadir deixando os pequenos animais. Então, eu vou pegar tudo isso, vou pegar o que eu possa, entendeu? Vou chamar uma condução e vou para o mais longe possível. Vou pesquisar todas as regiões e perímetros de risco e vou invadir até da cidade. Aí, no dia seguinte, veio o que realmente foi previsto, Deus seja louvado, eu estou salva com a minha família. Não veio, Deus seja louvado, eu estou salva com a minha família. Aí, eu tive gasto em deslocar, gastei e vou repor trabalhando, lutando, como eu sempre fiz. Melhor lutar para cobrir esse gasto do que lutar para ter que comprar o meu caixão e dos meus filhos. Acontece que, diante desse quadro horroroso de mortes no mundo, nós temos que ir em encontro a algo que foi tido até então como sendo uma conspiração, é uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial já existe. Para os que estão dormindo em berço esplêndio até hoje, é hora de acordar, é hora do galo cantar, porque ela já existe. Ninguém permanece presidente em nenhum país do mundo, a não ser aqueles que têm mais de 25 anos. Eu cito o Erdogan. O Erdogan sai o dia que ele quiser. Eu cito o presidente Putin, pelo qual eu tenho grande admiração, porque também ele tem a sua inteligência para continuar. Nesse tempo agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu desconsidero qualquer governo novo, porque é risco para a população. Qualquer governo novo, ele vem sem o conhecimento anterior. Ele vai partir do aqui para agora. E nesse momento desse controle climatológico, eu não sei se é natural ou não, não me compete, não vou entrar no mérito da questão, os que já pertencem ao governo, eles têm mais chance de dar defesa às vidas humanas. É isso que me interessa. Está certo que amanhã pode ter uma guerra mundial e morrer todo mundo. Mas o que nós temos de certo, vai ter possibilidade dessa guerra mundial? Não. O que nós temos de certo é que milhares de pessoas ainda podem perder suas vidas diante dessas crises, dessas mudanças climatológicas que estão ocorrendo. É isso que tem que ser visto. É salvar vidas. Então, eu creio que, no meu ponto de vista, eu gosto muito de fazer esses vídeos de alerta e para levar as pessoas a reflexão. Não estou fazendo a cabeça de ninguém, não estou falando nem privilegiando o governo nenhum, estou citando exemplos, entendeu? Não é hora de ficar criando desvio de atenção da população. É exatamente o contrário que eles estão fazendo do que eu estou dizendo, do que eu vivo publicando e pedindo. Gente, fica alerta. Porque é exatamente, quando inventam processos jurídicos, pensando neles, nas próximas eleições, eles estão desviando o foco. O foco dos políticos tem que ser o quê? O povo. É a vida do povo. Eles não estão nem aí. É CPI, é impeachment, é isso, é aquilo. Quando não tem nada assim, eles criam alguma coisa. E o povo foca naquilo, e só se fala naquilo. E eu vou te falar, para ver um canal meu com dez publicações seguidas, o mesmo tema, tem que ser tipo agora, a onda polar. Que daí eu lasco o pau mesmo, porque tem que ser feito alerta. Por que que um, coitado, um professor de geografia, coitado em termos, é um grande professor de geografia, chamou a atenção que o frio vai ocorrer no Tocantins, em Mato Grosso, em outros estados diferentes do que todas as emissoras de televisão lançaram. Por que que a agência climatológica do Sul lançou exatamente o que poderia ocorrer? Se o frio chegar a menos 20 graus Celsius, 25, pode gangrenar órgãos humanos e animais. Pode secar a seiva que corre dentro das plantas, fazendo acontecer uma catástrofe já ocorrida em 1975. Então, é um frio de menos 20, 25 graus. Agora, não existe informação 100% correta. Ou seja, quando publicaram que no Rio de Janeiro poderia até mesmo nevar, todo mundo começou a rir, chamar aquilo de fake news. Eu acho que essas pessoas que acusam de fake news algo que nem elas mesmas sabem se pode acontecer ou não, entendeu? É uma previsão. O que é uma previsão? É um fato exato ou não? É uma previsão. Essas pessoas que acusam fake news, aquilo que pode acontecer, se acontecer, elas deveriam ser levadas em juízo. eu não me atrevo a fazer isso quando se trata de certos assuntos da atualidade. e um deles é o clima. Eu não me atrevo. E quando eu publico, eu publico assim, olha, ainda não verifiquei essa matéria. Eu ainda vou pesquisar para a pessoa saber que eu não tenho interesse nenhum em ganhar transmitindo fake news. Eu nunca transmito fake news, a não ser que eu cometa um erro. E eu cometo erro demais na minha vida, em todos os sentidos. não sou perfeita. Aí, sim, eu até, outro dia eu fiz isso há um mês atrás, dois meses atrás, com autoridades. Eu fui, me retratei, expliquei o porquê e pedi desculpas. Porque você passa mais de dez anos falando com autoridades, com o presidente de todas as nações e nos seus ativismos para solicitar por isso, por aquilo, por pessoas que às vezes eu nem conheço. Entendeu? Se você perder a confiança, você perde a sua chance de tentar fazer alguém, alguma coisa por alguém. Eu estou ganhando para isso nem um centavo. Eu estou ganhando para informar, para pesquisar, nem um centavo. Eu estou ganhando, assim, a garantia de que as pessoas sejam informadas, sejam informadas, que elas tenham mais chance de refletir, de estudar certas matérias, de crescer e, principalmente, de alertar. É só isso. Não ganho um centavo nas minhas publicações. Certo? E eu vou te falar uma coisa, se um dia eu abrir um canal para ganhar, para ter patrocinadores, eu vou fazer isso, porque eu estou desempregada há quase seis anos, vivo numa luta constante, meus filhos trabalhando para ajudar, eu vou fazer isso, porque eu tenho o direito também a trabalhar, exercer aquilo que eu gosto e ganhar o meu dinheiro, honestamente. Bom, voltando ao que interessa, não sou eu o foco do problema. O foco do problema é o seguinte, há de se fazer alertas, tem que haver legislações rígidas, específicas, fiscalizadas, para avisar todo e qualquer cidadão, principalmente no Brasil, diante do menor risco. Isso não é colocar a população em pânico. Você só não vai colocar a população em pânico se você tiver o costume de fazer isso. Porque se, de repente, isso for feito, assim, na largada, a população não vai estar preparada e vai estar em pânico. Então, o bom político, ele prepara, passo a passo, para algo que ele vai designar que vai acontecer. Eu estou dizendo assim, vai ter um projeto? Vai. Vamos conversando, então, com as entidades, com as representatividades, vamos expor, vamos publicar, vamos fazer videoconferência e tal, para a gente chegar lá. Aí, chegou lá, o povo está mais preparado, com o espírito preparado. Há uma agilidade maior em todas as recorrências, em todos os tempos. Agora, é imprescindível, imprescindível que esse desnorteamento trazido pela Covid, ele seja aplacado e que as pessoas tenham de volta o seu senso de direção. Porque isso é perdido. Está todo mundo, assim, meio que perdido. Meio na tranquilidade, porque passou, está passando, a vacina está chegando e tal, e meio na insegurança, porque todo dia surge uma nova notícia, né? As cerdas, é isso, é aquilo e tal. E fora isso, esse acúmulo de fatos que estão acontecendo em todo o mundo, né? Ontem mesmo, eu vi num canal da Igreja Católica, um canal cristão, sabe? Por um padre, uma mensagem que foi, que aconteceu no dia 25, uma visão em relação a uma mensagem que foi transmitida por Maria, mãe, Maria, não sei se foi a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, mas por uma entidade espiritual representativa e forte na Igreja Católica, né? E que ela alertava a Indonésia, os países baixos e outros países em relação a muitas catástrofes que irão ocorrer. E quando acontece isso, normalmente, eles estão se reverendo a catástrofes próximas. Olha, eu acredito assim, que seja uma forma de comunicação e de alerta, talvez até mais confiável pelos cristãos, os católicos, do que outros tipos de comunicações, porque não tem eles católicos, eu fui criada na Simberço Católico, eles têm muito temor a brincar com esse tipo de notícia, de comunicação. E normalmente, tem as autoridades na Igreja que elas verificam, eles fazem a verificação de cada milagre que ocorre, de cada aparição, de cada visão, de tudo, eles têm as formas deles de testar essas mensagens, né? Mas já está acontecendo tanta coisa na Indonésia, está acontecendo tanta coisa em tantos países do mundo, que uma visão, uma notícia dessa, não deve ter sido, não deve acontecer à toa. É que nem me questionaram, teve gente que riu, pra que tanta publicação, todo ano é assim no Sul? Eu falei, não, todo ano não é assim no Sul. Nós temos um aviso de uma onda polar, que vai fazer com que o frio se intensifique, podendo chegar até menos 20 graus Celsius no Sul do país e de uma forma ou de outra esse fio vai ter que andar, ele vai se deslocar, essa massa de ar, ela vai se deslocar e vai atingir outros estados. Um estado como Mato Grosso, que é um sol super quente, um estado como Tocantins, Goiás, Centro-Oeste, que é tudo muito quente, vou dizer uma coisa pra você, 20 graus, o povo já está usando cobertor de lã, que eu fui criada lá, eu sei, é um calor muito forte, qualquer onda de frio, mínima que seja, ela traz muitos danos, principalmente a saúde das crianças. Então, é tudo isso. O que eu quero dizer ainda, dentro de todo esse contexto, que a gente tem que louvar e agradecer a Deus que a gente está aqui viva, que meus filhos estão aí, que você está aí do outro lado com a sua família e esse agradecimento, eu aconselho a cada um que faça todos os dias a Deus, entendeu? E qualquer aborrecimento, ah, que está frio, ao invés de soltar um palavrão, você se educa e fala, glória a Deus, eu agradeço por isso, sabe, que você vai mudar os seus hábitos, a palavra, ela tem muita força na vida da gente. Então, assim, você vai se reeducar, vai adquirir mais força, mais constância. Estou querendo acrescentar ainda, gente, para evitar, eu não sou moralista, eu não sou dona da verdade, não sou. E eu sou tão dinâmica quanto qualquer um de vocês. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vida, os fatos, podem me mudar e mudar minhas concepções. Não é? Inclusive, esse é um dos pontos da evolução de todo ser humano. A gente vai crescendo e vai mudando através do conhecimento, dos passamentos e tudo mais. Então, não me confundam, né? Eu queria deixar um elogio muito forte ao Exército Brasileiro. Me emocionou muito a atuação do Exército Brasileiro lá em São Paulo. Eu tinha publicado há uns dois, três dias atrás, eu tinha publicado, ainda publicei uma foto minha com a minha filha. Eu fui, entrei num canal do sul do Brasil e tinha um técnico que estava fazendo, foi onde eu vi e assustei com a previsão dele, tecnicamente falando, de menos 20, 25 graus. E entrei nesse canal desse professor e me assustei quando ele disse Mato Grosso e Tocantins, a região centro-oeste, vai ser afetada também. Então, eu me assustei com isso tudo, né? E Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e tal, aquela coisa toda. Aí, eu entrei em ativismo. Eu entrei em ativismo, eu coloquei a minha foto, dizendo, como eu tinha vivido em Santa Catarina, eu já disse tudo que seria possível em relação ao frio de Santa Catarina, que é um frio bem específico, o frio do sul do Brasil, não é igual ao de São Paulo. Não é. Me acreditem que não é. Então, eu publiquei tudo em relação a isso, publiquei os dois vídeos, os links, né, para as pessoas entrarem, e publiquei algo sério, que foi um brasileiro que está morando na Europa e ele foi, assim, algumas linhas, ele fez uma descrição desse frio e disse tudo o que poderia acontecer. Quando ele disse tudo o que poderia acontecer com as engrenagens de máquina, que a água poderia se tornar sólida nos canos, poderia faltar o abastecimento de água, me passou pela cabeça helicóptero, porque o frio é tão intenso que ele influi nas engrenagens de máquinas, de carros, de veículos, de todo o porte. Pensa bem esse frio atingindo a engrenagem do helicóptero no ar, a essa temperatura. O que que não iria ocorrer? No carro, numa estrada. Depois eu vi um vídeo de um repórter andando dentro da cidade e o carro da frente, bem devagarinho na frente, sofreu, derrapou assim, ficou de lado na frente dele e ele não estava rápido, senão teria batido. então todos esses no Brasil. Então tudo isso poderia ocorrer. Aí eu entrei em ativismo, aí eu já mandei para o exército, para a marinha, para o presidente, eu fiz um apanhado e fiz todas essas publicações como uma forma de alerta, certo? Porque normalmente isso não é falado nas emissoras. Olha gente, cuidado com isso, isso e aquilo, isso e aquilo e tal, tal, porque se falar prejudica essa época de geada de neve que é lindo nevar, mas prejudica a época de turismo no sul do Brasil. Mas o que acontece? O turismo tem que acontecer com responsabilidade, isso tem que ser alertado, isso tem que ser falado para todo mundo que faz parte de corpo de bombeiro, de polícia militar, da polícia federal, estadual e municipal, que são quem, as pessoas que se lançam ao frio e aos riscos para salvar vidas e para amparar. Eu dou, assim, eu cumprimento demais, eu saúdo todas as entidades, instituições, prefeituras, governos, governo federal, o exército, porque está sendo feito um trabalho com grande desenvoltura, principalmente em São Paulo, que a previsão é de 60 mil moradores de rua desabrigados. E assim, o que eu digo para vocês é que nesse tempo o funcionário público ele tem que ser funcionário público. Esse não é um tempo só de blá, 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 assinar ponto, ficar ali, fazer o tempo passar até dar a hora de bater o ponto e sair. Ali não existe hora para bater ponto, porque você entrar num clima desse, pessoas podem morrer. Então, o que acontece com voluntários, com funcionários, com designados ou não, todo mundo, é responsabilidade pela vida, certo? Ali, equipes não tem que se sobrecarregar, mas tem que se revezar 24 horas por dia até passar esse tempo, porque, dentre esses dias, ninguém pode afirmar convictamente o que vai ocorrer, porque ninguém sabe. Então, esse tempo é um tempo de estrita vigilância pelos centros de meteorologia, pelos centros técnicos, pelas autoridades responsáveis em cada município e todo e qualquer fato novo tem que ser comunicado em defesa à população, certo? Eu parabenizo aqui em Sorocaba, o Rodrigo Manga, a Prefeitura Municipal de Sorocaba, a Câmara de Vereadores, eles têm se dedicado e faço uma ressalva grande. Gente, clima de abordagem, agora, clima não, grupo, equipe de abordagem, 24 horas por dia. Não se sobrecarreguem, revezem para que esses moradores de rua não venham a falecer aqui em Sorocaba. Eu desenvolvi uma luta grande contra as novas normas dos postos de saúde, dos hospitais, das ambulâncias, do SAMU, que briguei até com alguns médicos por telefone, que eu ali agachada perto de uma pessoa que eu não sabia, não tinha como verificar batimentos, não tinha como verificar nada, deitada no chão a hora sobre sol escaldante e eles alegavam que está embriagado a gente não recolhe. Acabou isso. Vocês tentem deixar essas pessoas embriagadas sem recolhimento que elas vão falecer. Nós estamos agora no inverno dentro de uma alerta de emergência. Então, essas pessoas elas têm que ser recolhidas. Liga então para a equipe de abordagem, que elas têm que ser retiradas sóbrias ou embriagadas das ruas, tem que ser retiradas. E essa lei, essa norma, ela tem que mudar. Tem que existir uma equipe só para essa finalidade, com médico, enfermeiro e essas pessoas ao serem recolhidas, elas têm que ser transferidas para a unidade hospitalar específica. E ali se é desenvolvido um trabalho junto à assistência social de chamar familiares e verificar o resultado. O que ocorre? Vou dizer para vocês em minhas pesquisas aqui. Tem gente que está com morador de rua. A mulher e os filhos recebem a aposentadoria, fazem as despesas de casa e o cara na rua. Então, o assistente social tem que fazer esse trabalho. A família vai se responsabilizar? Não. Ele é aposentado? É. Mas a família não vai se responsabilizar e não quer cuidar. Então, o Estado passa a gerir o recebimento dessa aposentadoria para determinar cuidados com o cidadão a partir de agora. Porque, caso contrário, família nenhuma de morador de rua que mexe com drogas, que mexe com bebida, se disponibiliza a voltar atenção total sobre aquela pessoa, aquele cidadão, porque foi isso que eles fizeram a vida inteira até então. É esse o depoimento que eles apresentam. Então, tem que ser feito um trabalho em relação a essa família. E vou dizer uma coisa para você, tem família que só funciona assim. Se vocês não se juntarem e não ajudarem para a gente tentar salvar a vida desse que é o responsável em promover o sustento da família, nós vamos ter que tomar uma outra atitude e designar um tutor, um cuidador ou colocar sob a responsabilidade do Estado esse cidadão. Infelizmente, tem famílias que só funciona se mexer no bolso. Se não mexer no bolso, não funciona. É sofrível para a família? Imensamente. É sofrível demais da conta. Não pense que eu não sei, porque eu sei que é. Segura a pessoa, fica três dias em casa, no terceiro dia sente falta da droga, sente falta da bebida, sai, enche a cara enche a cara de droga ou de bebida, às vezes se torna violento, às vezes passa dias e dias, ele não sabe com quem ficou, com quem se deitou, onde esteve, volta para casa. Certo? Volta para casa e pode promover até violência doméstica. Promover a violência doméstica, chama a polícia militar. Quando você chamar a polícia militar e dizer ele tem problemas assim, 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 você vai ter o respaldo do poder público, do judiciário, ali está a comprovação. Nós estamos tentando de todas as maneiras, de todas as maneiras, até chegar ao consenso entre a igreja, entre a assistência social, entre amigos, parentes, para tentar recuperar essa vida, porque está pesado. O Estado, direto ou indiretamente, está fazendo o quê? Está pegando sobre si a responsabilidade do morador de rua, do indigente, do esmoleiro, daquele que transita de um município para o outro, que mira de um município para o outro e está pegando a responsabilidade dos filhos. Escola integral, eu considero um erro. Eu trabalhei em escola integral nos meus projetos. Eu falei nunca mais. Eu passava nove horas na escola. Então, é o seguinte, eu não concordo com a escola integral, em tempo integral. O Estado está assumindo a responsabilidade da família, da mãe e do pai. vai ter um filho? Vou. Eu vou ter um filho para eu ser pai e para eu ser mãe e não para depositar nas mãos do Estado. O Estado, o meu filho vai ficar nove horas, não digo, de manhã e à tarde, oito horas por dia, oito horas por dia na escola, nas mãos dos professores que serão trocados a cada ano, dos diretores, dos funcionários do colégio. Ele vai absorver tudo isso e trazer para casa, além do conteúdo escolar. Ele vai absorver e vai trazer para casa. Quando ele chegar em casa, ele vai tomar banho, ele vai fazer tarefa, ele vai jantar. O tempo que o cidadão tem com o filho é de uma, duas horas, no máximo três por dia. Multiplica isso pela semana. você multiplica o dia que o Estado toma conta do teu filho, que o município toma conta do teu filho por semana e pelo tempo que você fica com o teu filho para você verificar a coisa. Aí vem um demagogo, um filósofo, sei lá das quantas, e diz assim, mas o tempo, o que vale é a qualidade. Não é? Fala uma coisa para mim, o tempo que o teu filho quando é preso lá fora nas ruas, que também o Estado é que ele toma conta dele, esse tempo que ele vai lá para a cadeia. Vamos supor, por ilusão, o sistema penitenciário 100%, ele fica lá dentro da cadeia, então ele vai ter a visita do assistente social, o acompanhamento do evangelizador da igreja, ele vai ter ali dentro formas de se ressocializar. Vai aprender a fazer tapete de crochê, a fazer bonequinha, a fazer confeccionar, vai aprender a fazer... Então é um tempo, não é? Esse tempo é de qualidade? Quando a demagogia familiar, católica, apostólica, romana, pentecostal, assembleiana, tradicional, de todas as religiões não deixar de existir, e cada pessoa deixar de ter a mão passada na cabeça dele para se conformar, está desempregada, é melhor seu filho ir lá na escola oito horas por dia. Ah, eu não posso, eu tenho que pôr ele na escola integral porque eu vou ganhar mais e junto o meu com o do pai dele, a gente vai poder dar a vida melhor. Tudo que você gastar, você está em risco de mais tarde ter que usar para pagar advogado, para tirar seu filho da cadeia, para tirar seu filho das drogas e das más companhias. Eu não estou dizendo que escola integral vai desconstituir, só que eu fui professora. Tem coisas bem terríveis, bem terríveis, porque o professor é um ser humano, pai e mãe, tem pai e mãe que acha que professor é uma pessoa que ela tem que abarcar com a responsabilidade tudo aquilo que eles não deram conta. Professor é ser humano, professor tem um limite de tolerância e os jovens e as crianças eles não têm limite às vezes em seus comportamentos e aí entra o choque. Tem a maneira de educar do pai e da mãe e tem professor que está educando os filhos dos outros e eles têm problemas também com certos limites. Às vezes até entra o choque entre si. Entende? Então, eu não concordo com o Estado já, não consegui viver reclamando do sistema penitenciário que ele não tem que abarcar nem cuidar de bandido e agora com mais essa atribuição de oito horas por dia. E aí a mãe diz assim, mas eu vou ganhar e eu vou poder dar um futuro melhor. O melhor futuro que pai e mãe dá para o filho é acompanhar nesse filho todos os dias da sua vida e ainda corre risco de falhar. de um dia virar bandido, ladrão, prostituta, drogado, qualquer coisa. Porque o mundo oferece isso, gente, e o tempo que vocês não têm, o mundo tem para estar cercando, aliciando o seu filho, convencendo ele do que é melhor, fazendo com que ele sinta naquele período de alienação da droga seja uma coisa inigualável, ele vai querer aquilo cada vez mais e mais e mais. Mas você não está perto, o outro lado é mais forte. Então, a melhor riqueza, o melhor preparo que você pode dar para o seu filho, nesse, gente, nós estamos caminhando para um mundo diferente, mundo diferente. Antigamente, falava e era real, educação, realmente, ela é necessária e é a melhor coisa que você pode dar para o seu filho. Não, você e a sua esposa ou a família é a melhor coisa para o seu filho. Essa verdade está sendo tão destituída através de manipulações diversas, isso me deixa muito nervosa, está entendendo? Que hoje a gente vê a instituição familiar tão destituída de si mesma que nós temos pai, pai, violentando suas filhas e filhos. Pai, pai, com conjunção carnal ou não, tão grande o volume de ocorrências que o poder judiciário, o poder legislativo, aliás, mudou a lei do estupro. Agora, sem conjunção carnal, é estupro. E eu vou falar uma coisa para vocês, é revoltante, porque depois que o pai, vamos supor, um pai que foi pai maravilhoso durante dez anos, nunca apresentou qualquer comportamento, de repente, na cabeça dele apareceu aquela ideia, entendeu? isso ninguém verifica, qual o estímulo que o senhor teve, de onde veio o estímulo do réu, mas ninguém vai a fundo nessa questão. Aí, o que acontece? O pai vai para o cárcere, para a detenção física, ele perde todos os dez anos de pai maravilhoso, que ele foi de marido maravilhoso, que foi de filho maravilhoso, que foi a vida inteira, ele perde tudo aquilo, vai se tornar um traço dentro da cadeia, vai ser violentado de noite, até mijar e cagar sem ver. Se sair de lá vivo, não vai prestar mais para nada, vai ser um cidadão inutilizado pelo próprio sistema carcerário estadual, porque o Brasil não comporta meios de um sistema ideal a nível penitenciário, não suporta, essa é a verdade. E tem países de primeiro mundo que suporta, que tem uma organização, que tem uma cadeia, que tem tudo, mas que tem maneiras extremamente cruéis de torturar e de tratar o preso e isso não vem à mídia nem à publicação. Então, o ideal é seu filho crescer com um pai e uma mãe realmente presentes na vida dele, que vocês possam passar para ele esses valores, vocês creem que quando vocês passam valores bons para os seus filhos, vocês estão reforçando os seus, a confecção de vocês, quando vocês levam seu filho para a igreja, você está se tornando mais forte espiritualmente, você está se tornando mais próximo de Deus e de seus filhos, se fortalecendo, porque todos nós somos imperfeitos, incorremos em risco, mas não vamos fixar isso na minha mente, na sua mente, na mente de ninguém. Ah, então pode acontecer, pode acontecer. Não, não pode, está repreendido em nome de Jesus. Repita isso para você mesmo. Vai se fortalecer, vai ter seu filho com você, você vai trabalhar, mesmo que o ganho seja o suficiente, a sua esposa vai verificar uma forma de ganhar dinheiro estando em casa, junto aos filhos, sem sobrecarregar. Seria o novo modelo de sociedade. Eu diria para vocês, as antigas. As antigas. porque a coisa está ficando do jeito que você vai no sul do Brasil, você vê médico estagiário em medicina lavando piso de área de alimentação de shoppings. Eu não estou mentindo para você. Você vai, e olha, o sul do Brasil foi uma região que eu procurei porque falavam que lá era a única região do Brasil que realmente te dava o devido valor quando você tinha o curso de terceiro grau. então você realmente exercer a sua função e ganhar relativamente a ela. Sabe qual foi o primeiro conselho que eu tive no sul do Brasil? Não diga que você tem curso superior. Se apresente só até o curso secundário ou você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Porque quem tem curso superior eles não contratam que logo em seguida podem receber uma proposta de emprego melhor e deixar o atual emprego e eles vão ter prejuízo com isso. Então, não tem isso e ser ilusório. em qualquer região do Brasil e ser ilusório. Então, os teus filhos tendo o bom valor a boa conduta estando sendo conduzidos pelo pai pela mãe pela família dentro desses moldes entendeu? Eu acredito que é a melhor educação e formação que eles possam ter. Jogar seus filhos para cima dos professores e do estado do município isso vai trazer mais problemas para o estado para o município e vocês vão gastar todas as suas economias trabalhando os dois juntos sem parar de noite aquela fissura aquela loucura vocês vão gastar com medicações com médicos com advogados. Certo? Ah, mas nem todo caso é caso. Bom, nem todo caso é caso. Agora, eu não apostaria dentro dessas circunstâncias atuais a cada dia que passa os nossos filhos estão tendo menos condições e chances nas disputas principalmente educacionais no mercado de trabalho. Hoje em dia não adianta você ter dois, três cursos superiores e ser uma boa pessoa e ter bom conhecimento nas suas áreas e não estar resolvendo muito. Hoje em dia aquelas concepções não estão resolvendo muito. Portanto, eu digo e repito dê uma boa formação para o seu filho em casa uma boa formação familiar um bom berço dê para o seu filho uma boa formação religiosa bons princípios de vida entendeu? Cuide do que compete a você em casa não vá para a escola se abrir com professor com diretor não vá para a escola falar de seu filho vá para a escola se você for chamado porque seu filho está dando algum problema então você está falhando de alguma forma então resolva esse problema cada problema a cada dia mas não deixe pelo amor de Deus seus filhos sob a tutela e responsabilidade do Estado que o Estado que tutela o preso vai ser o Estado que vai tutelar o teu filho não faça esse encontro de caminhos não digo que o Estado não saiba tutelar uma criança o Estado tem orfanatos ajuda a manter orfanatos mas eu estou dizendo o seguinte já não é responsabilidade demais o orfanato está criança que não tem pai e mãe que foi abandonada se torna a responsabilidade do Estado está a criança que foi abusada que foi judiada que aconteceu alguma coisa está ali a responsabilidade do Estado mas você pediu a Deus um filho ou Deus te deu um filho sem mesmo você ter pedido porque sabe a tua necessidade a necessidade sua individual ou do seu marido então para de desprezar o que gratuitamente como dádiva Deus te dá porque ele te te crê como sendo capaz te crê como sendo competente ninguém te vê assim às vezes na vida acontece ninguém reconheceu o mérito da gente mas Deus reconhece ajuda Deus a mostrar que você é uma pessoa que tem o seu mérito que você é uma pessoa que tem a sua capacidade e você é uma pessoa grande, grandiosa e vai crescer e ajude a outras pessoas que às vezes estão em baixa estima como pai como mãe como família você vai ajudar muita gente se você chegar a esse parâmetro a essa conclusão a vida ela é linda quando você olha em torno de você você diz assim Deus é perfeito porque Deus é perfeito tem fatos assim inacreditáveis que ocorrem se eu for relatar tudo que ocorre na minha vida enquanto às vezes eu não tenho por exemplo nem alimento dentro da minha casa eu diria pra você como Deus me abençoa e passa a mão na minha cabeça o passar da mão de Deus na minha cabeça eu quero que enche o meu coração de que? de alegria e não é um sentimento falso então veja bem essas questões de observar o que você tem à sua volta que Deus te dá tentando te alegrar o coração e te fazer confiar em sua vida são dádivas de Deus não recuse essas dádivas por mais irado que você esteja nervoso sabe e outra coisa que eu quero pedir pra vocês você tá ouvindo uma criança gritar uma mulher chorar um idoso chorar deprimido tá vendo a mudança de comportamento tome uma providência nunca deixe de chamar a polícia porque você tem preguiça de se envolver porque você tem que ir lá na delegacia você não precisa fazer nada disso você liga pra polícia e fala assim olha tô ouvindo uma criança gritar e dê pra polícia o maior número de informações pra que a polícia possa chegar de maneira correta e não se enganar e fala eu não quero me envolver mas eu não posso deixar de relatar o fato porque depois se ocorrer no pior eu vou me sentir culpado eu não quero que aconteça o pior e outra dica o 180 na minha opinião é louvável a iniciativa a existência mas ele é extremamente burocrático eles fazem muitas perguntas o tempo passa no decorrer dessas perguntas e esse tempo que passa nessa burocracia uma vida pode ser ceifada e eles exigem a sua identificação eles forçam a barra pra que você de alguma forma se identifique que você de alguma coisa se envolva no fato e isso faz com que muito cidadão deixe de denunciar e o uso do 180 é pra denúncia então ele tem que se valer pela sua finalidade pela sua constituição tá é isso gente o frio tá muito eu fiz algumas publicações no twitter no facebook é tenho feito publicações em vários canais de alerta né meu twitter é na Lídia Araújo Leite e eu tenho um que tá inativo eu tenho dois ativos e um que eu publico todos os dias né vocês podem olhar os meus canais o meu blog hoje é blog nenê de sorocaba eu também tenho um blog de barra velha santa catarina e eu tenho canais no instagram digitando meu nome completo muita coisa vai abrir seja específico na sua solicitação pra que você possa ser ajudado naquilo que você tá buscando sou ativista pelos direitos humanos eu sou vítima também tá eu não escondo isso de ninguém porque é uma verdade então eu também sou vítima já usaram isso contra mim várias vezes até em campanhas políticas entende então assim se eu fosse parar por mau caratismo de profissionais da medicina da política da advocacia das diversas áreas eu já teria parado há muito tempo e até teria sido convencida de que eu sou louca demente qualquer coisa dessas que quando uma pessoa é incapaz de aceitar a realidade é negacionista é fantasiosa a pessoa joga uma coisa assim que seja aceitável né dentro da sua classe profissional pela sociedade eu combato muito esse tipo de profissional porque normalmente os mais pobres e carentes é que vão parar nas mãos destes eu não acho isso justo acredito que a saúde seja dever do estado do município e eu acredito que tenha que ter vergonha na cara pra poder selecionar e manter bons profissionais a verdade é que o salário é tão baixo é tão vergonhoso é tão pouco que eles contratam aqueles que querem porque às vezes nem preenche o número total de vagas não é? então essa é uma realidade econômica do Brasil afinal de contas como é que é tratar do pobre no Brasil? não é? então pra que que existe internet? é só pra alienar seus filhos os meus filhos alienar nós mesmos? não denuncia para de falar no esmalte na maquiagem na roupa faz uma denunciazinha assim sem se envolver vocês tem inteligência pra isso faz a denúncia joga lá pega uma denúncia que já tá feita no youtube e joga no teu canal não é? assim muda um pouco toda a digamos assim aquela paisagem do seu canal e de vez em quando faz um ativismo pelos direitos humanos sabe? apesar de você não se envolver apesar de você não saber realmente você acha que aquilo lá não é legal né? tá desrespeitando o outro tá desrespeitando o direito à vida tá machucando tá torturando e tal faz isso um ativismo pessoal religioso e tal eu quero deixar ainda o meu abraço pro Rodrigo Manga tivemos pouquíssima convivência durante esse período eleitoral não culpo minimamente por eu ter perdido as eleições foi uma jogada foi foi uma jogada aqui foi uma jogada em Santa Catarina foi uma jogada em Goiás o problema deles é comigo não é? e eu continuo há mais de 10 anos no mesmo partido né? eu sou do PL é não vou me candidatar nas próximas eleições porque os cargos eu poderia me candidatar hoje se eu tivesse ganhado a eleição lá atrás em Goiás ou em Santa Catarina hoje eu já teria assim uma um histórico político que me levasse a uma provável classificação ou ganho como deputada estadual não pretendo me candidatar nessa próxima eleição talvez para as próximas eleições como vereadora não sei se estarei aqui em São Paulo em Sorocaba é eu já estou aqui há seis anos já morei aqui antes não é? então acredito que tenha certos fatos que a gente tem que enxergar de maneira real e a fila anda a gente tem que seguir o caminho da gente eu já não estou novinha mais né? e eu tenho que como se diz eu tenho que chegar um dia a minha aposentadoria a conseguir ter uma casa própria porque eu tenho meus filhos né? a conseguir a minha condição trabalhei muitos anos eu estudei muitos anos tenho muitos cursos me esforcei muito eu acredito que esse mérito quem tem a que ver em relação a mim sou eu mesma e uma forma de trazer o estado a esse reconhecimento é através da aposentadoria e eu vou atrás disso eu tenho que ver o que me falta o que já foi realizado em termos de aposentadoria e seguir a minha vida com meus filhos com a minha família mas eu agradeço muito o Sorocaba por tudo por tudo gente maravilhosa aqui demais eu tenho minha família aqui que nunca veio a minha casa nunca 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 não pude nem participar da mesma igreja que eles né? mas assim é questões de família mesmo eu não faço barra não vou atrás não pergunto por que eu entrego nas mãos de Deus a não ser que seja uma coisa mais assim que venha me abalar com meus filhos aí existem outras alternativas como poder judiciário mas até então a gente entrega nas mãos de Deus e eu sou grata Sorocaba porque aqui encontrei tanta gente bacana muita gente bacana que não me perguntou nada não quis saber nada de mim que conversou comigo e me estendeu a mão assim e estendeu a mão sem cobrar sabe? mas eu sou muito assim positiva com a vida nesse sentido eu faço muita coisa artesanato é coisas de tricô de crochê tapetes e tal então eu sempre tenho as minhas coisas prontas né? e sempre graças a Deus que eu recebi alguma coisa eu pude dar também exercer essa simbiose que não é capitalista nem comercial nem mercantilista ela é cristã e humana eu gosto muito de dar de presentear as pessoas com aquilo que eu faço que eu faço com tanto empenho com tanto amor ali entendeu? com tanta dedicação eu acho que é o melhor sentimento que eu posso dar às pessoas então eu fiz isso no decorrer desses anos eu pude fazer campanhas e doar e doar não só pra instituição mas muito pobre pobre mesmo sabe? não pense que não e nós conseguimos ajudar mesmo na ampla e visível pobreza nós conseguimos ajudar e vamos ajudar ajudar todas as vezes olha gente meus filhos são assim eu não tô nem perto eles chegam e já contam amanhã aconteceu isso eu peguei e dei amanhã aconteceu isso eu doei eu comprei pra fulano e tal eu dou glória a Deus porque eles andam comigo então eu não preciso falar eles andam comigo eles estão comigo então eles estão aprendendo através do exemplo né então eles fazem por eles mesmos assim através da atitude deles filhos vocês sabem como que é hoje estar com a gente amanhã pode não estar mais se bem que eu acho que meus filhos vão estar me prestando assistência de alguma forma até o final da minha vida mas é eu tô mais tranquila muito mais diante dessa é dessa volta que eu tô recebendo da vida né que os meus filhos são filhos assim realmente dádivas de Deus agradeço por eles todos os dias o dia todo tem dia que eu falo com Deus o dia todo né e assim eu quero que vocês tenham famílias felizes maravilhosas sem problemas sem abandonos aqui em Sorocaba tem muito idoso abandonado pelos filhos eu fiquei sabendo uma vez uma vez de uma semana